As ótimas novidades em relação a collab aqui do jogo eu vou estar passando pra vocês aqui nesse vídeo e também eu vou estar falando um pouco a respeito da atualização amanhã quem será o próximo personagem que pode estar chegando aí no jogo então fica até o final pra não perder nada, beleza? Banner do Stain, ele vai estar saindo agora dia 13 e você vai me perguntar se vale a pena ou não ter ele na conta e pessoal, a resposta é sim, vale muito a pena ter ele na conta ainda mais se você for aquela pessoa que gosta muito de jogar o PVP e subir na arena ele é um ótimo personagem pra estar você usando ele ali pra estar te carregando, beleza? Fora isso pessoal, o próximo personagem eu estou apostando muito alto na Toga se ela vir pro jogo, pessoal, amanhã provavelmente vai estar mostrando aqui no chip o próximo personagem assim como foi o banner do Hulk, eles chegaram com o chip aqui, ó antes da atualização, eles sempre mostram aqui o chip e qual que vai ser o próximo personagem agora se a Toga vir, é só você estarem vindo aqui na loja e estar vendo o chip, beleza? Fora isso também que quando um personagem novo chega no jogo ele vai estar mostrando aqui no finalzinho como um banner pra você não estar invocando porque não chegou o dia do personagem, né? mas ele aparece aqui tranquilo pra estar aguardando pra ver se vai ser a Toga ou a outro personagem que pode estar chegando no game atualmente já foram dois banners que já voltou o Endeavor e o Stan provavelmente eu acho que pode ser um herói não temos nada confirmado qual que vai ser o herói o filme do My Hero Academia World Hero Mission esse filme vai estar trazendo uma collab junto com o My Hero Academia Strongjack Hero e com isso, pessoal, eles vão estar trazendo as três skins dos personagens principais do filme o Midoriya, Bakugou e Todoroki com isso, pessoal, no Twitter um usuário perguntou se vai ser skin ou personagem e, pessoal, vai ser personagem agora a gente não sabe como que vai ser essa forma de personagem pra estar chegando aqui no jogo vou estar deixando no card aqui o vídeo pra vocês estarem vendo todas as novidades em relação a essa collab, beleza? mas antes de vocês estarem indo lá, ó termina aqui primeiro, beleza? e fora isso, pessoal, acho que essa collab vai ser muito boa ainda mais porque o My Hero Academia tá sem novidade desde a atualização a gente tá esperando eventos, só chegou esses eventos aqui que é bem besta pra você estar fazendo fora isso, pessoal, se a collab chegar provavelmente uma dessas skins pode ser de graça e eu acho que pode ser de escolha não sei ao certo porque não temos nada confirmado em relação a isso mas se fosse pra escolher algum personagem qual vocês escolheriam e por quê? na minha opinião, eu ia pegar o Todoroki que eu acho muito legal a skin dele do filme achei muito massa assim como a dele, a do Deku também e o do Bakugou também é muito boa tudo, pessoal amanhã teremos novas atualizações no jogo será que teremos novos eventos? com bastante Hero Coins? vamos estar aguardando, né? e também a chegada de um possível novo banner aí no jogo então se você quer guardar suas Hero Coins não quer invocar no Stain espero até a atualização amanhã se você não gostar do personagem amanhã e provavelmente pode ser um novo, né? então bora estar aguardando pra estar invocando, beleza? fora isso, se vocês quiserem eu posso estar trazendo aqui em live todas as novidades, beleza? é só deixar nos comentários aí que eu vou estar lendo todos quero estar agradecendo a cada um de vocês aqui no canal que apoiam o conteúdo do canal e chegamos a marca de 1250 inscritos aqui no canal rumo ao 2k, hein? será que vamos ter especial? aí é com vocês se vocês quiserem que eu traga eu posso estar trazendo, beleza? fora isso, pessoal quero estar agradecendo muito mesmo pelo todo apoio que vocês dão aqui no canal junto com a live jogando com vocês eu me divirto muito